Enche meu copo, meu bolso, mas não enche meu saco E nem vem roubar minha brisa, conheci seu papo em barato Tira um retrato e se adianta E não vem pagar de raiz, que é onde eu corto Eu vou corando tudo, eu mandando aqui a ideia certa Camisa de leão, mas só que eu que sou o rei da selva Eu vou fazendo nessa sentença Pode crer tudo, eu vou levando essa que é a crise Será o mesmo que eu vou descober essa bosta que se solta Na moral, meu mano, eu vou te ensinar o caminho de volta Agora você vai sentir o gosto da relota, mano Eu falo pra você, sua rima é uma boa Aê, o meu freestyle, pode pôr, eu vou rimando na seguida Você quer ensinar o caminho de volta, nem aprendeu de ida Aê, na moral, eu vou te explicar Aprende com nós mesmo como é que caminhar Cala sua boca, cê deve ter algum problema Rei da selva não, sua postura tá mais pra hiena Se é que você entende, pode ficar idiota Mas hoje, eu que vou dar risada da sua derrota Você vem com esses papos certos, eu vou te explicar uma cinta Vou chegar na fruta desacreditada rima Cê vai me explicar o caminho de volta na trajetória Só que eu vou voltar, a fruta vai ser com a vitória Eu falo pra você, meu mano, não vou me render Pra me explicar o caminho, você tem que aprender Eu chego pra você, aqui na minha frente Na moral, meu mano, só a rima de freestyle Aí eu vejo que a rima desse moleque só fala Ele é iene da risada desse, da cara desse Pagavaca nessa batalha Primeza eu trazei, mas nessa pôr eu vou seguindo Porque eu sou sem jeito Aí depois cês me mandam o áudio que eu postar no iTunes E falar que eu espanquei o gaguio do Luna e Tunes E aí, família, vamo lá, vamo lá Cê é louco, tio Barulho pras rimas do Rap e Ellen Barulho pras rimas do L.P. e do Krauk Krauk, Krauk recomeça Eu quero ver, eu quero ver Uou, 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 uou Isso é batalha, tá roubei, a Made in Oz tá em casa Mas aí, tá ligado, tio que sempre está, ele tá perdido Nós volta com a vitória, cês devem voltar com o Vitor Tá ligado? Mas aí, meu chegado, não adianta, cê vai ser exterminado E você é um lixo, começa desse jeito Posso voltar, mano, a derrota é sempre um recomeço Sabe por quê? Não vou chegar no Netunes A cara do mano que ainda sente, baby, Luna e Tunes Vou falar um bagulho É melhor você gravar Mano, não recomeça É melhor você parar É minha primeira vez Eu falo aqui na frente, mano Você fica com essa rima de contê Cê falou de Luna e Tunes Eu chego no improvisado Na rima eu faço desenho Seu rap só é animado Ae, cuzão Vou te falar qualquer fita Nós não vem pra animar É pra passar ideologia Meu rap é animado Memo, taro E eu falo toda hora Mas sem rima tanto mais Que ele chora Então eu tô lucrando É isso, né, meu mano Não adianta que eu sigo pesado E vou descolachando Não falar de animar, mano Você não tem ideia Do que adianta rimar Se você não anima a plateia Sabe por quê? Eu faço na sessão Rima carro 2 É a minha maior diversão Falo pra você O rap é meu dia a dia Mano, assisti desenho E vive de fantasia Eu chego pra você Meu mano Aqui cê chama pra rimar Que nós pedimos autorização Pro e-bop Não vivo de fantasia Ae, cê tá ligado Ele chora de tanta verdade Que eu falo no improvisado Ae, cala a boca Seu cuzão Cê vem pra animar Eu vim pra fazer revolução Vamos lá Barulho pras rimas do crack do LP Barulho pras rimas do alien do rap E o alien do rap E quem quer terceiro grita Sangue Sangue Se liga truta Eu vou fazer o resto É o que determina É diversão Esse é o Coringa Essa é a anarquina Sabe por quê? Chego na parada Já que é diversão Eu tô risado E jogo poda na sua cara É minha primeira vez Cê fica até contente Achando que ganhar de mim Sabe de nada Inocente Esse é o Coringa Que é matado A improvisação Na moral do mano Você não vai dar uma improvisação Ae, na improvisação Tudo aqui Nós faz assassina Nós não sabe de nada Mas o rap Nós te ensina Ae, na moral Que aqui nós é cristalheiro Ser iniciante Ele é ruim Eu ensino pros dois parceiros Ae, cê quer falar De revolução, moleque Mas você é falso Revolução pra você É só se tiver hashtag Eu tô ligado Então presta atenção Que eu sigo mandando pesado Baixa a bola Firmão? Não é compadre O acho Tu é o madro Aqui é de manhã Compadre o acho Tu é que tá A loura do tchan Vou fazendo rap Aqui nessa track Não é revolução É martírio Tem que mal correr É minha primeira vez E eu rimo já há dois meses Pra me ensinar alguma coisa Sei que tem que aprender dez vezes Eu chego pra você Eu mando aqui No improviso Meu mal Aqui mandando na rua Eu te aviso Não faço por hashtag Na rima Eu tô no clout O hashtag Lá no face Que é bom Se espanquei o clout Ae, na moral Irmão É assemelho Eu te espanco Pra caralho Que você sai daqui vermelho Como você vai me espancar o idiota Se nós batalhou duas vezes E você acumulou duas derrotas Eu não tô de zoeira Eu que vou postar Que na terceira Você perdeu de novo a terceira É isso, né Não tinha que ser como você outra coisa Ae Caralho que é força Barulho pras rimas Do além E do rap Barulho pras rimas Do L.I.P.E. e do Krauk L.I.P.E. e do Krauk